Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas em prol da cirurgia do João Miguel. João Miguel é uma criança de 5 meses que nasceu com catarata congênita bilateral, que é a principal causa da cegueira em criança. Pelo SUS, essa cirurgia pode sair, mas demora. Mas o médico diz que tem que ser feita com urgência. É até 12 semanas de nascida criança. Se o João Miguel já está com 5 meses, essa cirurgia fica no valor de 10 mil reais. Se eu e você colaborar com qualquer valor, tenho certeza que nós vamos alcançar o objetivo junto com a família e vamos ajudar essa criança, se Deus quiser. E também estará rodando aqui na cidade de Altiquitibaia, Mãe Mirim, uma rifa. Se você deparar com alguém vendendo uma rifa em prol da cirurgia do João Miguel, ajude, compre. Vamos em busca de ajudar o mais rápido essa criança que nasceu com catarata congênita bilateral, que é a principal causa da cegueira em criança. Também está aí o número de uma conta, se você tiver interesse de depositar em ajudar a família, também está aí. Também está aí o local dos tios que estão empenhados em ajudar a criança. Aqui em Altiquitibaia, o local que eles moram, você também pode ir lá pessoalmente. Hashtag tamo juntos e vamos aí ajudar o nosso grande amiguinho, João Miguel, para que ele possa estar enxergando e vendo a luz do dia. Tá certo? Forte abraço a todos e vamos juntos!